Vamos revisitar a sinopse da série da Amazon para nos prepararmos para a estreia esse ano. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a sinopse da série, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Há exatamente um ano, o pessoal da Amazon Studios disponibilizou uma sinopse da série The Lord of the Rings on Prime. No mesmo dia, eu e a Inês fizemos uma live aqui para comentar sobre essa novidade. Agora, um ano depois e faltando sete meses para a estreia, vamos relembrar essa sinopse e fazer alguns comentários a respeito. Vamos começar fazendo primeiro uma leitura do texto e depois comentando ponto a ponto. A vindoura série do Amazon Studios traz às telas, pela primeira vez, as lendas heróicas da fabulosa Segunda Era da História da Terra-média. Este drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes eram forjados. Reinos acenderam à glória e caíram em ruína. Heróis improváveis foram testados. A esperança ficou pendurada pelo mais fino dos fios, e o maior vilão que já fluiu da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo com escuridão. Começando em uma época de relativa paz, a série segue um conjunto de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto enfrentam o há muito temido ressurgimento do Mal. Na Terra-média, das profundezas mais escuras das Montanhas Nevoentas, às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao reino insular de Númenor de Tirar o Fúle, aos confins do mapa, esses reinos e personagens esculpirão legados que viverão muito tempo depois que eles tiverem partido. Agora que vimos o painel mais amplo, vamos analisar parte a parte. Traz às telas, pela primeira vez, as lendas heróicas da fabulosa Segunda Era da História da Terra-média. Após o post na rede social da série e do mapa divulgado, eles batem o martelo que a série mostrará os eventos da Segunda Era. Lá no TT 417, eu já preparei um bom guia sobre o que acontece nesse período para ajudar na preparação para a série. Basicamente, vai desde a fundação de Lindon, o Reino Élfico, até a destruição de Sauron na Batalha da Última Aliança. Se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. A Guerra do Anel durou de 20 de junho de 3018 da Terceira Era até 3 de novembro de 3019, portanto mais de 3 mil anos depois do encerramento da Segunda Era, que será focada na série. De volta a uma era em que grandes poderes eram forjados. Essa frase contém pelo menos duas palavras que aparecem nos livros relacionadas ao mesmo fato. Poderes e Forjados. De cara, lembramos de Anéis de Poder que foram forjados pelos Elfos, e o próprio Um Anel que foi forjado por Sauron. Reinos acenderam a glória e caíram em ruína. Foi na Segunda Era que os Elfos fundaram Eregion, ou Azevin, nas Montanhas Nevoentas. Esse reino não sobreviveu ao ataque de Sauron e foi banido do mapa. A própria Ilha de Númenor também acendeu e caiu na mesma era. Casadun viu seu apogeu, pois com a destruição das mansões de Nogrod e Belegost, os Anãos sobreviventes migraram para Moria. Além disso, eles muitos se beneficiaram da amizade com os Elfos de Eregion. Mas, com a guerra contra Sauron, Casadun foi selada e perdeu contato com o mundo exterior. Heróis Improváveis foram testados. A princípio, não dá para saber exatamente que Heróis Improváveis seriam esses. Mas, como depois foi divulgado que vai haver Hobbits na série, pode ser que estejam falando deles. É verdade que, nos livros, o primeiro registro dos Hobbits acontece na Terceira Era, mas isso não impede que eles já existissem em algum lugar lá na Segunda. Pelo que foi divulgado, os Hobbits seriam mostrados num estado meio que aborigine, sem muito contato com as grandes civilizações. Como no legendário os Hobbits são os heróis improváveis por excelência, a sinopse pode estar falando sobre eles. A esperança ficou pendurada pelo mais fino dos fios. Sauron conseguiu espalhar suas forças por grande parte da Terra-média, até dominar quase toda Eriador. Foi nesse período que tudo parecia perdido e a esperança era pouca. Graças aos navios Numenorianos que atenderam ao chamado de Gil-galad, que o pior não aconteceu. Sauron foi expulso e quase foi pego pelos Homens do Oeste. O maior vilão que já fluiu da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo com escuridão. Aqui cabe uma pequena correção quanto ao que foi falado na live do ano passado sobre a sinopse. Lá eu acabei deixando passar a expressão maior vilão. Quando ela diz isso, muitos podem falar de Morgoth, que foi mais poderoso do que Sauron. Só que Sauron é o mais famoso, afinal de contas é ele que está presente lá em O Senhor dos Anéis. E sabemos que é ele quem ensina os elfos a fazer os Anéis de Poder e depois ele faz o seu para dominar todos os outros. Começando em uma época de relativa paz. Aqui pode estar se referindo mesmo ao começo da Segunda Era, pois Sauron só começa a se agitar depois de 500 anos. Ele só vai iniciar a construção da Torre Escura mil anos depois do início da Segunda Era. E 200 anos depois disso ele aparece para seduzir os elfos. A série segue um conjunto de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto enfrentam o há muito temido ressurgimento do mal. Quando ela fala de personagens familiares, pode ser duas coisas. Personagens que apareceram nos livros e são familiares aos leitores, ou personagens que já apareceram em adaptações antes, como Eurod e Galadriel, e por isso eles são familiares. Mas o mais provável é que seja a primeira opção, pois quando se refere a novos personagens, deve ser aqueles que foram inventados para a série, preenchendo as lacunas da adaptação. E eles vão enfrentar o ressurgimento do mal, pois Sauron estava presente em todos os atos maléficos de seu senhor Morgoth. Tudo o que Morgoth fazia tinha uma participação do Sauron, que era seu principal aliado. Por isso ele era temido como um antigo mal. Na Terra-média das profundezas mais escuras das Montanhas Nevoentas O que vem logo à mente aqui, é claro, é o Reino Anão de Khazadun, chamado de Moria, mas também pode significar as Entranhas das Montanhas que foram dominadas por Orques, quando eles reinvadiram e fizeram guerra contra os Anãos, que perderam inclusive o Monte Gundabad. As Majestosas Florestas da Capital Élfica de Lindon Lindon era o principal reino élfico, governado por Gil-galad, Alto Rei dos Elfos do Oeste. Sendo um reino, possuía algumas regiões conhecidas, como Mithlund, Forlund, Harlund e Emynbeirid. A sua capital não é citada, mas pelo que a sinopse fala será retratada com lindas florestas. Ao Reino Insular de Númenor de Tirar o Fôlego Como sabemos, Númenor era uma ilha bem no meio de Belegaer, o Grande Mar. Pela descrição de Tirar o Fôlego, podemos supor que toda a grandiosidade do mais avançado e poderoso reino humano será mostrada na série. Aos confins do mapa, esses reinos e personagens esculpirão legados que viverão muito tempo depois que eles tiverem partido. O mapa vai desde Númenor, no mar, até essas montanhas no leste que muitos especularam ser algo relacionado às outras famílias dos Anãos, ou mesmo alguma relação com os Magos Azuis. O fato é que os acontecimentos da Segunda Era realmente plantaram muitas sementes para o que viria séculos e séculos depois na Terceira Era. Então é isso, pessoal. São muitas especulações para pouca coisa divulgada. Mas vamos ficar atentos. E vocês sabem que aqui nós sempre buscamos trazer as últimas novidades seguidas de nossos comentários e análises aprofundadas. Algo me diz que bons ventos do Oeste estão chegando e em breve vamos ter muito a falar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram e também visite o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON